Pinas, Reuler, Grenci, categoria Grenci, Academia Grenci, Maitá, faixa verde, amarela, enfrentando o Vitor Ribeiro, Shaolin, da Academia Nova União, borracha. É, excelente luta, o Shaolin tá muito bem preparado, o Royce também, aquilo que havia, dispensa comentários, o Reuler, desculpe, o Reuler dispensa comentários, e vai ser uma excelente luta, um combate que realmente é imperdível. Vale o título mundial entre os Pinas. Faixa verde, amarela pro Reuler. Shaolin, 2x2, hein? Raspada para os dois, foi excelente, o nível técnico dos dois atletas é realmente, é uma coisinha. Vantagem pro Reuler, 3x2. São dois lutadores do mais alto nível do Jiu-Jitsu Mundial, Reuler, Grenci, Vitor Ribeiro. É uma luta, Sérgio, que, só dizendo assim, o mínimo que se espera é o melhor. É realmente um combate muito técnico. Por cima tá jogando o Reuler. Faixa verde, amarela pro Reuler, faixa sem faixa, né? O Vitor Ribeiro, o Shaolin, sabendo o Reuler ali no detalhe. É o Sport TV como exclusividade, mostrando o segundo campeonato mundial de Jiu-Jitsu. Aqui no ginásio do Tijuca, totalmente lotado, o público de pé. Estão ali na área de segurança. Estão sendo puxados. E o combate reiniciado. O Shaolin tá tentando uma raspada, mas o Reuler conseguiu defender e já tá tentando a passagem do guarda. Uma luta muito dura, essa finalíssima, valendo o título mundial. Olha só o público todo de pé e as atenções todas voltadas pro ringue número um. O Reuler tá segurando ali a perna direita do Shaolin. Mais uma vantagem pro Reuler. Pra impedir a reposição de guarda. E ele tá tentando entrar com a esquerda para conseguir o mesmo objetivo. Olha o Reuler tentando a montada pelas costas. Destacamos mais uma vez lutadores da mais alta técnica, do mais alto grau do Jiu-Jitsu mundial. É, o Reuler tá aplicando uma pressão muito grande agora no Shaolin, não deixando ele sair, levantar a cabeça, nem tentar a reposição de guarda. O árbitro tá parado do combate. Os dois vão de novo pro centro do ringue número um. Estão acontecendo outros combates nos quatro rings, mas sem dúvida o principal combate é essa finalíssima, você vê aí o placar. Está com dois, quatro de vantagem, quatro pontos pro Reuler e três pontos para o Shaolin. É, tá uma luta boa, bem equilibrada. Muita coisa ainda vai acontecer. Mais uma vantagem pro Reuler, agora soma cinco pontos. Reuler tem cinco pontos, contra três do Shaolin. O Reuler demonstrando toda a sua técnica de base. O Shaolin tá aí tentando meter esse gancho para tentar uma raspagem, mas o Reuler tá estabilizando muito bem. Ele tá bem seguro das suas posições. Estamos acompanhando com exclusividade o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, o segundo Campeonato Mundial. Estamos acompanhando a finalíssima entre os penas, Reuler Gracie e Vitor Ribeiro. Um desafio das academias Gracie e Baitá com a nova união. O Reuler tentando aí, mais uma passagem de guarda, quase conseguindo. Cinco a três pro Reuler. Aí, excelente reposição do guarda ali, Shaolin. Repôs muito bem. Dois lutadores muito rápidos. Valendo o título mundial entre os penas, com as imagens do Tijuca Tênis Clube, aqui no Rio de Janeiro. Cali o Roller com a pegada muito firme, segurando, pra não deixar o Vitor raspar. Você viu que realmente tá um xadrez bonito de se ver. Mais uma vantagem para o Roller. Chega a seis pontos contra três do Shaolin. E se tratando de faixas pretas, é uma luta de uma técnica impressionante, né, Borrecha? É verdade, grande movimentação. Você viu que tá difícil de estabilizar uma posição. Tá sendo mais decidida na vantagem. Quer dizer, quando tá pra conseguir estabilizar a posição, o outro vai, repõe a guarda, vira, raspa. Se consegue se pôr de pé, realmente o nível deles é uma coisa, assim, incrível. E aí a grande contribuição da introdução da regra da vantagem, né, que realmente vem a dar um brilho maior, até porque, como o Borrecha já explicou anteriormente, premia, né, o lutador, pra que tenha mais movimentação, pra que tenha mais dinâmica no combate. É, 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 Sérgio, foi isso, né, realmente, foi muito bem colocado. O atleta tem que se esforçar e não se acomodar numa posição. Mais uma vantagem para o Roller. Tenta dar pressão, ele tentou ali o giro na barriga, não conseguiu, mas já tem sete pontos de vantagem. Confirmando, ele tem seis contra dois. É, o Roller até o momento imprimiu, realmente, o seu ritmo de luta. Ele tá totalmente senhor da luta, ele se encontrou bem. Seis a dois pro Roller. Vai dando a academia, Grêcio Maitá. Os dois ficam de pé. O Shaolin tá evitando eu ficar de pé com o Roller. Tá querendo puxar a luta mais para o chão. Já caiu ali a face do Shaolin, já desamarrou. Roller, Grace, Vitor Ribeiro, Shaolin. Nesta final, entre os pênaltis. Público todo de pé aqui no ginásio do Tijuca Tênis Clube. O direito a gritos de guerra e tudo, hein? É, realmente, isso é um espetáculo imperdível. Pura técnica. Quase deu as costas ali, por pouco, não pegou o Roller por trás, hein? É, definitivamente, o Roller já impôs o seu ritmo de jogo sobre o Shaolin. E tá administrando bem isso. O Roller sabe que tem vantagem. E agora joga também com o tempo. 6x3 pro Roller. O público vai, porque quer mais dinâmica no combate, que não tá acontecendo agora, porque o Roller tá estabilizado, tentando estabilizar. O Shaolin partindo pra cima do Roller. Parou o combate campeão mundial, o Roller Grace. Já foi merecido, Sérgio. Ele realmente dominou o combate praticamente inteiro. Tendo ali aquele iniciozinho. E o Shaolin fez uma excelente luta. É um atleta novo e com tudo ainda pela frente. Realmente o Roller mereceu ganhar. Tá aí o torcedor satisfeito e dando aí as palmas, os aplausos do Roller, bicampeão. Conquista o título mundial, Roller Grace entre as penas. Vencendo a Vitor Ribeiro na final, o Shaolin fica com o vice-cantanato. O Roller Grace vai ter o braço erguido pra que seja proclamado de forma oficial campeão mundial entre as penas. Tá aí o Roller. Momento de explosão, momento de alegria pro Roller Grace. Aí está, braço erguido. O Roller Grace, campeão mundial dos penas. Olha só o público que comparece de forma excepcional. Torcedor aqui no ginásio do Tijuca Tênis Clube fazendo a festa. O Roller Grace, campeão mundial dos penas.